Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? A receita de hoje é uma sobremesa espetacular, em especial a Páscoa, tá? É uma basezinha de brownie, nesse brownie não vai chocolate barra, é um brownie de achocolatado, brownie de nescau, tem uma mousse por cima, suspiros pra finalizar. Gente, é uma sobremesa assim, requintada e fácil demais de fazer. Vocês vão amar a receita de hoje. E ó, não esquece, viu? O meu ebook, ele está listado aqui na descrição, o link dele fica aqui na descrição, clica e vai lá garantir o seu. Bora deixar de conversa, partir de ensinar a sobremesa de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início aqui no preparo. A primeira coisa que nós vamos fazer é um browniezinho de nescau, de achocolatado, que vai ser a base pra receber toda a mousse por cima. Essa sobremesa, gente, é deliciosa, a cara de receita assim, caprichada de Páscoa. E olha como é fácil. Eu tenho aqui três ovos. Duas dessas gemas tá mais alaranjadas, gente, porque são dois ovos caipiras aqui e um ovinho normal. Uma xícara de chá de açúcar. Meia xícara de chá de manteiga. Manteiga ou margarina, tá? Ui, ia derrubando. Manteiga ou margarina, tá? Aí nós vamos bater muito bem esses três ingredientes antes de adicionar o restante. Ó. Vou pegar aqui um fuê, se você quiser, você pode usar até uma batedeira. E vamos bater muito bem, gente. Tipo coisa assim de uns três minutinhos. Assim, inclina, ó. E bate. Aqui, ó. Bate por três minutinhos mesmo. Olha que creminho leve que fica, né? Tá vendo, ó? E fica tudo bem dissolvidinho, certo? Aí eu vou colocar agora aqui dentro uma xícara de chá e meia de achocolatado, de nescau, de toddy, do que vocês gostarem de usar aí na casa de vocês. E vamos envolver. Nessa receita, não leva o chocolate em barra, né? Nós vamos fazer só com achocolatado mesmo. Então é um brownie mais simples. Vou dar uma batidinha aqui, gente, pra envolver bem a massa, ó. Tá vendo? E agora eu venho com uma xícara de chá de farinha de trigo. Lembrando que brownie não vai fermento. Então essa farinha de trigo é aquela que não tem o fermento também. Aqui eu vou mexer com o fuê. Nosso brownie já tá pronto. Se você quiser, você pode colocar umas gotinhas de chocolate, pode colocar uma oleagem noz da sua preferência, umas nozes, castanha, pode ficar à vontade, tá? Eu não vou colocar nada porque esse brownie é pra servir de base pra sobremesa. Ó, fica uma massa, ó, tá vendo, ó? Mais densa um pouquinho e linda, né? Se quiser colocar a essência de baunilha, também pode. Vou colocar agora em uma forma com fundo falso, porque depois eu quero desenformar tudo. E aí nós vamos levar pra assar, vem comigo. Aqui então eu tenho uma forma de 20 centímetros de diâmetro, ela tem um fundo falso. Eu untei com um pouquinho de manteiga e polvilhei um pouquinho de nescau e um pouquinho de farinha de trigo, tá? Vou colocar aqui toda essa massa. Olha que massa linda, gente. Se você quiser fazer esse brownie também, pra rechear ovos de páscoa, pra servir pra criançada, com um brigadeiro, também fica super bom. Aqui, ó, já espalhei bem, vai ficar um brownie de um dedinho e meio, quase... Ó, vou virar aqui pra vocês verem, ó, um dedinho e meio, gente, não chega a ser nem dois dedos, não. E nós vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 30 minutinhos, já fica ok, tá? O brownie você não precisa assar demais. Espeta um palitinho, ele sai levemente úmido e já tá bom. Pessoal, ó, o brownie ele já esfriou. Pera aí que eu vou pegar aqui o brownie. Olha que coisa linda que tá, ó. Tá vendo o brownie, ó, ele fica com a casquinha, gente, ó. Olha que coisa incrível esse brownie, né? Sensacional. Aí o que é que eu vou fazer agora? Como ele já esfriou, eu vou preparar aqui o mousse. Eu vou tá fazendo hoje de limão, mas você pode fazer de maracujá, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado. Eu falo assim, de maracujá ou limão, gente, mas assim, você pode fazer de coco, mousse de chocolate, chocolate branco, de kinder, do que vocês desejarem, tá? Eu falei de maracujá ou limão porque é o mesmo processo, é aqui no liquidificador. Coloquei uma caixa de leite condensado. Venho agora com uma caixa de creme de leite. Ó, meia xícara de leite em pó. E vou começar batendo esses três ingredientes, depois que eu entro com o suco do limão, tá bom? Bate um pouquinho. Aqui eu já bati bem. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, aqui tem 90ml de suco de limão. Mas você pode dosar o limão de acordo com o que você gosta do saborzinho do limão. Só não pode ser pouco demais porque uma mousse de limão tem que ter o sabor de limão presente. Aí eu vou bater aqui, vocês vão ver que vai dar uma engrossada, tá? Ó, já engrossou. Vou abrir aqui pra vocês ouvirem o barulho, ó. Mas eu vou bater mais um pouquinho. Vou desligar aqui o liquidificador e pegar pra vocês verem o que eu tô falando, ó. Tá vendo, gente, ó? Ele vai engrossando devido ao limão. Nesse ponto aqui, você já pode pegar e colocar metade de um envelopezinho de gelatina incolor, tá bom? É 6 gramas. Aí você hidrata conforme as instruções da embalagem. Vou tampar novamente e bater 30 segundinhos. Não precisa bater muito, não. Aqui, pessoal, como eu já havia mostrado pra vocês, o brownie ficou sensacional. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa mousse de limão. Eita, que sobremesa maravilhosa, minha gente. Essa sobremesa... Isso aqui é doce, viu? Então, você já pode pegar pra fazer na Páscoa pra vocês. Que é surpreendente mesmo. E é o que eu falei, você pode mudar a mousse. Tô fazendo de limão porque dá aquele azedinho que eu amo. Vocês sabem, né? Maracujá, limão, sofão. Vou raspar melhor daqui a pouco, mas deixa eu logo dar uma espalhadinha. Aqui não tem segredo, não. Você vai espalhar. Fica uma camadinha de um dedo. É o suficiente aqui, ó. Espalhar e depois a gente finaliza. Eu vou jogar um pouquinho de suspiro que eu comprei na padaria. Aí eu vou colocar um pouquinho de suspiro aqui. Vou levar pra geladeira, gente, no mínimo três horas, porque essa parte aqui que a gente colocou a gelatina tem que dar uma sutil firmada, tá? Aí a gente desenforma e finaliza com suspiro. Ou com ganache, com uma Nutella, com o que você desejar, tá bom? Bora lá. Aqui então, pessoal, já gelou, ó. Já desenformei. Aí eu vou finalizar com raspas de limão. E aí eu vou colocar esses suspirinhos assim, ó. Esse suspiro, gente, ele é comprado mesmo já pronto, tá? Foi eu que fiz, não. Eu vou colocando aqui, ó, ao redor dele. Da torta, né? Essa torta, ela é simples demais e fica uma maravilha. Eu já tô falando pra vocês. Faz agora na Páscoa que você vai surpreender todo mundo. Tem chocolate, tem mousse. É doce na medida certa. Sensacional mesmo. Coloquei aqui, ó, aí no centro, gente, raspas de limão. No centro e em tudo que for, canta aqui. E raspas de limão vai dar mais aroma, vai deixar mais caprichada ainda essa receita. É mais cheirosa, né? Ó, você perceba, ó, que eu tiro a casca, mas eu não pego a parte branca, tá vendo, ó? Não faz com a parte branca, ela amarga, tá, gente? Ela é forte. Pega só a partezinha verdinha, que ela é a mais aromática, vai caprichar isso. Eu vou colocar bastante, que é que nem eu falei pra vocês. Eu amo limão, amo maracujá. Como a de hoje é limão, vou colocar bastante. Se fosse maracujá, eu colocaria uma geleinha, umas raspinhas, ou raspinha não, uma sementezinha, né? Uma polpa. E é isso, gente, ó. Torta pronta. Simples, fácil, sem segredo. Impossível, dá errado, tá? Vou cortar agora uma fatia pra mostrar a vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero demais, se vocês tenham gostado da receita de hoje, o que falar dessa sobremesa. Vocês repararam que o brownie, ele fica bem denso, bem cremoso por dentro. E a casquinha que ele fica... Gente, vocês jura que nessa receita foi colocado chocolate barro? Eu tô com água na boca, porque eu já tava comendo ela. Vou ser sincero aqui com vocês. E fica delícia, viu? Fica maravilhoso, ó. Hum, que combinação boa. Essa receita dispensa comentários, ela é perfeita e o melhor de tudo. É extremamente fácil, gente. Isso daqui é simples de fazer. Comente aqui se você concorda comigo como ela é fácil. É simples, faz e na sua casa, viu? Seja pra Páscoa ou então para outro momento. Fiquem com Deus, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Fui!